Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, dessa vez mais uma decoração no tema Flamengo, gente, porque sem dúvida nenhuma esse é o tema que eu mais fiz nessa vida. Foi Flamengo, gente, não tem jeito. Eu tenho um bolo de 20 cm de diâmetro por 10 de altura, massa branca, manteiga da Mari e recheio de doce de leite com coco. Esse bolo serve uma média de 25 pessoas porque ele pesa, sim, mais de 2,5 kg, porque eu pesei, pesou mais de 2,5 kg. Vamos fazer um bolo simples do Flamengo, mas bem bonitinho. Deixa para mim nos comentários qual o tema de bolo que você já fez até hoje e que você mais fez. Nossa, aquele que bate o recorde. Já fez um monte daquele... E detalhe, né, gente? A gente tem que ficar inventando coisas diferentes para o mesmo tema de bolo, né? É difícil. Fala para mim se não é. Deixa aqui nos comentários qual o bolo que você já mais fez até hoje. Então, vamos lá. Estou usando chantininho estabilizado com pó para Glacier Real e bico 6B da Wilton, tá bom? E aí eu estou fazendo as pitanguinhas. Eu vou preencher todo o meu bolo com essas pitanguinhas na lateral, porque o Flamengo é caracterizado pelas cores vermelho e preto e tem um pouquinho de branco. Mas, gente, o vermelho e preto, ele amarga. Se não amargar, deixa aquele residual de corante na boca. Você sente. Às vezes você não sente amargar, mas você sente aquele excesso de corante. Você percebe que tem uma coisa diferente. Não é gostoso de comer um bolo cheio de chantilly vermelho e preto. Não é saboroso, tá bom? Então, eu resolvi fazer toda a lateral desse meu bolo de branquinho e deixar para fazer só alguns detalhes na parte de cima em vermelho e preto, tá? Então, eu pitanguei todo o meu bolo com o meu chantilly em branco, como vocês estão vendo aí. Bico 6B, que é um bico lindo. Vale a pena ter em casa. Se você já tem aqueles bicos básicos, que eu já falei para vocês aqui em vídeos, agora vamos começar a investir em bicos diferentes e fazer trabalhos diferentes. E esse bico é um bico que eu comprei agora há pouquíssimo tempo, mas vale a pena adquirir porque ele faz um excelente trabalho, beleza? Bom, feito toda a minha lateral, já fiz toda a minha lateral, agora a gente vai passar para o bico 1M. O meu também é da Wilton. Chantininho vermelho. Para chegar nesse tom de chantininho vermelho, eu usei vermelho morango da Mix e vermelho hidrossolúvel em pó da Grand Chef, tá? Mas tem vídeo aqui no canal ensinando a tingir o chantilly de vermelho só com corante em gel, vermelho e preto. Então, se você ainda não assistiu, assiste, tá bom? Tem aqui no canal. Eu usei o em pó porque eu tenho ele aqui, eu comprei, né? Até já acabou agora, porque eu usei bastante no final de semana, até já acabou o meu chantilly vermelho. Ou melhor, o meu corante vermelho. E aí, bom, fiz a minha primeira camada de roseta na parte de cima em vermelho. E agora, eu vou fazer a minha segunda camada em preto. Eu estava na intenção de fazer umas graminhas, sabe? No meio do bolo, no centro do bolo. Mas aí, eu tinha bastante chantilly que sobrou do bolo anterior vermelho e também tinha preto. Aí, eu falei, gente, eu não vou tingir, não vou bater um novo chantilly e tingi o novo chantilly, já que a cliente não me pediu nenhum modelo específico. Eu podia fazer no modelo que eu quisesse. Então, eu resolvi, é óbvio, usar o chantilly que eu tinha aqui em casa para não perder. Dificilmente, é muito difícil mesmo eu sobrar muito chantilly, principalmente chantilly colorido, tá? Isso é muito difícil de acontecer. Quando acontece, geralmente, eu não guardo. Eu dou preferência sempre em guardar o chantilly branco. Coloco naquele saquinho de legumes que a gente compra em rolo, tá? Põe no congelador, fica lá até três meses, beleza? Então, agora, eu continuei fazendo. Como eu tinha bastante, eu disse para você já tinha bastante chantilly vermelho e preto, eu continuei fazendo a minha decoração em vermelho e preto, tá? Então, eu fiz mais uma camada de preto aí e finalizei com o vermelho no centro, tá? Agora, a gente vai dar identidade para o nosso bolo, colocando aí o topper, tá? Esse topper, geralmente, eu faço pelo aplicativo Pixelab no celular, tá? E levo na gráfica para imprimir. É bem simples, tá? Já ensinei no vídeo, ó, vai lá no vídeo. Quem está com dúvida de como colar o topper na frente do bolo, vai no vídeo do bolo do Guanabara, que é o bolo do supermercado, que eu fiz aqui no canal, que lá eu ensinei direitinho como colar o topper na parte da frente. Esse é o resultado final do bolo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, arroba Mundo Doce da Mari. Se não, participa do grupo do Face Mundo Doce da Mari. E não esquece de passar lá no meu canal secundário Mariane Lima de Faria, tá bom? Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!